...de metal que o diffuse acaba alterando a tonalidade do metal, mas isso aí é só um detalhe, tá? Bom, o material de metal está pronto, falta só mais um detalhezinho importante. Vamos ver aqui na nossa imagem, vou pegar aqui a imagem do martelo da referência, e aqui nesse martelo, vocês vão perceber que esse material tem um efeito escovado, esse efeito aqui escovado que vocês podem notar aqui. Esse efeito é chamado de noise, que seria o efeito de chiado. Então, para poder adicionar esse noise aqui na superfície do nosso martelo, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos pegar aqui um noise, inclusive eu vou pegar um novo material do V-Ray, pode ser um material simples aqui do V-Ray, MTL. Pegamos um noise, vamos pegar aqui no nosso map, ou os maps no caso, né? Vou pegar aqui lá na letra N, o modificador noise, estou meio cego aqui, mas tudo bem. A esse noise eu vou adicionar no diffuse map, e vou adicionar esse material à parte do metal. Depois de feito isso, vamos vir aqui em noise, e eu vou ajustar esse noise para que ele fique aqui bem intenso. Vamos deixar aqui, por exemplo, em 7, ou 0,7, e aqui 0,5, para que ele fique bem encontrado. Em size e o tamanho, eu vou deixar inicialmente em 10, aqui vocês vão ver que ele vai aparecendo aqui no noise, vamos reduzindo aqui o noise bastante, vou deixar em 0,1, e agora nesse noise aqui que vocês estão vendo, vamos ver de pertinho, vamos aumentar um pouquinho mais, 0,125, ou 0,2, aqui o noise ele vai aumentando, e nós temos aqui o efeito tiling, que seria a distribuição, então aqui em tiling, vou aumentar o tiling aqui em uma dessas direções, ou vou reduzir na verdade, vamos colocar aqui em menos que 1, pode ser 0,1 por exemplo, e vejam que ele vai fazer aquele efeito escovado, mas não é essa direção que nós queremos, então colocamos aqui em 1, fazemos aqui uma outra direção, 0,01, e aqui ele vai fazer uma direção diferente, voltamos para 1, 0,05, e aqui ele vai fazer um efeito mais ou menos aqui da forma que nós queremos, só que esse efeito escovado aqui, ele não atende muito bem exatamente a forma que nós queremos, porque ele fica granulado aqui nessa parte de cima, e escovado na lateral, e eu quero que ele fique escovado por completo, então vou fazer aqui o mapeamento não do tipo objeto, mas de acordo com o mapeamento da peça, nessa peça aqui, eu vou fazer um mapeamento dela, vou deixar inclusive aqui do lado para vocês verem, então vamos deixar aqui a renderização, tiramos o Turbo Smooth, aplicamos o UVW Map, UVW Map no formato planar, vou escolher o eixo aqui diferente, pode ser o eixo Y, rotacionamos 90 graus, para quem não está vendo aqui eu estou rotacionando o eixo, e agora sim, eu vou ajustar esse efeito planar aqui, para que ele fique bem esticado, lá no nosso noise, eu vou reduzir aqui também o size, vamos colocar em 0,01, vai ficar bem pequeno, e aqui na renderização vocês já vão perceber que vai acontecer aqui, agora eu vou reduzir aqui o nosso plano, veja que ao reduzir ele fica nesse aspecto, vamos aumentar aqui na horizontal, só para ele gerar esse efeito aqui para a gente, vou ativar um box, só para testar aqui como que ficaria no efeito box, talvez ele atenda um pouquinho melhor, reduzimos o box, e vejam que agora ele vai começando a granular, vamos voltar lá no material mais uma vez, vou colocar aqui em 1, inicialmente, vou deixar um valor padrão, e agora sim, o granulado ele aconteceu aqui, eu tinha deixado lá sem marcar o 1, mas agora já ficou melhor, bom, o que eu vou fazer aqui é só aumentar essa área, deixar um pouquinho maior aqui o efeito, eu não sei porquê, mas ele não está pegando direito aqui toda a superfície que nós queremos, então eu vou pegar aqui através da seleção do elemento, agora sim, aplicamos o gizmo, ele ainda não está selecionando o elemento, ok, para poder firmar esse objeto aqui, eu vou dar um collapse to, e ele vai colapsar o que estiver aqui por baixo, aqui realmente eu não sei porquê que está acontecendo isso, ele não está fazendo o mapeamento corretamente da forma que nós queremos, então eu vou fazer aqui o seguinte, vou aplicar mais um mapeamento nesse martelo, vamos aplicar aqui um novo UVW Map, ele vai fazer aqui o mapeamento para a gente, vamos aproximar mais essa câmera, e a minha tarefa aqui é deixar esse efeito do noise bem esticado, então vamos deixar aqui mais uma vez no eixo Y, esticamos aqui o noise, veja que ele vai começar a esticar, vamos aumentar essa área aqui também, e realmente aqui o noise manual não está funcionando, esse mapeamento manual, então vou apelar aqui para o mapeamento dentro do Unwarp OVW, Open UV Editor, abrimos aqui o nosso mapeamento, vou aplicar aqui um Planar Map no eixo Y, ele vai planificar aqui o martelo, o eixo Y não está bom, vamos para o eixo X, também não está bom, e o eixo Z finalmente aqui, e agora sim, ele fez o mapeamento, feito o mapeamento, posso dar aqui um novo Collapse Tool, vamos ver primeiro aqui como que está ficando o mapeamento diretamente na renderização, para isso eu vou comparar, veja que com esse mapeamento aqui já ficou melhor, só que o que eu tenho que fazer aqui agora é só aumentar essa área, vou esticar aqui bastante, para a gente poder ter o efeito aqui de mapeamento, reduzimos na verdade, vamos ver agora a renderização como que está ficando, quando eu reduzo aqui, vai melhorando, então aqui já ficou melhor, veja que posso deixar aqui praticamente bem fino, e agora eu volto lá no meu material, mais uma vez, e eu vou reduzir o tamanho desse nós, para 0,01, então o nós agora ele vai ficar bem menor, ficou pequeno demais, eu vou ajustando aqui os valores, e vamos agora aumentar o tamanho aqui da área de mapeamento, então eu vou fazer aqui um escalonamento, veja que escalonando aqui ele não fica muito bom, mas aqui já melhorou, perfeito, e agora com esse noise pronto, nós vamos aplicar ele lá no nosso material do metal, então veja que o noise já está ok, vamos lá no editor de materiais, eu vou pegar esse material do noise agora, e vamos ligar aqui no nosso metal, então o metal está aqui, vamos ver o metal de perto, vou ligar esse noise aqui, lá no nosso BAMP, então ligamos aqui diretamente, no nosso BAMP Map, ele vai granular aqui o slot, e agora eu quero ver esse material, diretamente na viewport, então fazemos mais um render, aqui eu tenho que voltar com o material, esqueci de voltar com o material aqui, para a parte de cima, agora sim, fazemos um novo render, e observem que ele vai começar a fazer aquele efeito do aço escovado, claro que eu tenho que ajustar esse efeito, esse efeito está muito forte, então vou ajustar aqui primeiro, através do noise, vou reduzir novamente os valores aqui, para 0 e 1, e vai gerar um noise menos intenso agora, com o efeito escovado, e eu vou escurecer também esse material do metal, porque ele está muito claro, então volta aqui no meu material base do metal, deixo aqui o diffuse color mais escuro, vamos fazer aqui mais um render, e vejam que o nosso material já está pronto, a partir de agora, são só ajustes, os ajustes podem ser, por exemplo, no brilho, já que o reflexo desse material está muito intenso, eu vou voltar aqui nesse material do metal, para começarmos, vamos reduzir aqui o reflexo, bastante, ou vamos aumentar, trabalhando esses valores aqui, aqui eu acho que esse valor está bom, vou mudar esse diffuse aqui, para um tom levemente azulado, aqui um azul marinho, para lembrar o metal, deixamos mais claro um pouquinho, aqui está bom, e no reflexo, como nós já sabemos aqui, eu vou reduzir o reflexo e também o gloss, vou trabalhar aqui sobre o gloss, para deixar um efeito melhor, bom, a partir de agora, eu vou deixar a critério de vocês aí, trabalharem bastante sobre esse material, até conseguirem um material bem interessante aí, para o seu martelo, e aqui nós já podemos finalizar essa aula, vou só posicionar aqui, para tirar uma renderização para vocês, vamos fazer aqui uma abertura, desse cenário também, ótimo, e agora fechamos aqui a nossa videoaula, com a nossa última renderização, vou finalizar o vídeo por aqui, aparentemente temos aqui um bom material, mas sempre, claro, podemos melhorar, você pode mudar o efeito, a tonalidade da madeira, pode mudar o tamanho, ou escalonamento das fibras da madeira, e tudo isso, você pode fazer através das dicas, que nós passamos nessa videoaula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço encarecidamente mais uma vez, você que assistiu a videoaula, até esse momento, para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e também deixe aquela força, através do seu like, e no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos. Tchau. 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 Tchau.